oi moçada inscrito canal xodozinho sanfoneiro oficial obrigado pelo seu like pelo seu joinha compartilhando nossos vídeos muito obrigado e também ativa o sininho porque aí o sininho conta quando chega vídeo novo nosso vai tocar do vorninho dois shot dois pedaços de shot aqui para você que gosta de dançar e nós que gostamos do vorninho que não esquece dele mesmo então nós toca shot para vocês aqui ó oi moçada oi moçada os oi moçada eu eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui!